. Oi, bom dia. Estela? Estela? César. Bom dia. Você ainda quer ficar comigo? O quê? É isso mesmo, eu tô perguntando se você ainda quer ficar comigo. Como assim, Estela? Eu não tô entendendo. Só responde a pergunta. Mas que pergunta é essa? É claro que eu quero, Estela. Nada mudou e você sabe. Ótimo. Porque eu também quero. Como assim? César, eu quero muito ficar com você. Eu quero ser feliz ao seu lado. Que ótimo, que ótima notícia, mas... Me fala, o que fez você mudar de ideia? O que houve? Nada, a minha ficha caiu. Você é um homem perfeito. A gente merece muito ser feliz. Estela, eu te amo tanto e eu prometo que nunca vou te deixar triste. De sua não duvido. Com licença, o representante da mesa diretora quer ver o senhor. Essa é a minha deixa, César. Ué, não vai agora. Até logo. Tá, até mais. O senhor Vitor, ele... Ele pode entrar? Claro. Mas primeiro, será que podia me dar cinco minutos? Tá bom. Ou talvez dez minutos. Tá bom. O que foi, Moisés? Vem cá, por acaso você veio com a Carla? Sim, eu vim com a Carla. Mas quando conversamos, você não disse que ia falar com a Estela? Eu falei. E? Adivinha o que eu vi? Ela teve a coragem de levar o César ao lugar onde a gente ficava junto desde a infância, Moisés. Eu disse que se houvesse algo entre eles dois, eu entenderia. Dito e feito. Eu fui um idiota tentando entender o que a Estela queria dizer, mas na verdade não tinha nada, Moisés. No final das contas, estava claro o que ela queria dizer pra mim. Mas é claro que eu não pude ver a verdade porque me apaixonei pela Estela. Eu evitei confrontar isso. Omar, você sabe que... Me chuca nisso tudo, Moisés. Era um lugar tão especial pra gente. Eu nunca faria isso com ela. Eu entendi. Quer dizer, espero que você não tenha feito nenhuma besteira depois disso. Eu não fiz besteira nenhuma, Moisés. Ela me magoou e eu magoei ela também. Quer saber? Pode ligar pro Canan e nós mesmos? Lidamos com isso. Tá bem. Eu te amo mais do que a mim mesma. Você entende isso, Omar? Carla, eu tô muito bêbado. Eu não ligo. Carla. Eu não ligo. Bom dia. Eu ainda tô bravo contigo, mas vou deixar isso pra depois. Porque eu tenho que te contar uma coisa. Se eu não contar, eu vou explodir. E o que aconteceu? Conta. Eu tô tão feliz, Carla. Eu não sei o que fazer. Pode contar. Fala logo. Tá bom. Tá pronta? Fala. Eu e a Estela. Nós estamos juntos. Finalmente. Eu tô muito feliz. Eu também. Mas como foi isso? É... Então... Ela veio até a minha sala do nada hoje cedo. E ela disse, se você quiser, eu quero. E ela nem disse oi nem nada. Eu fiquei tão confuso. Que interessante. E o que mais ela disse? Por que ela mudou assim? Eu até perguntei. Ela disse que tinha percebido isso e que queria ser feliz. E não falou mais nada. Eu fico muito feliz por você, César. Olha. Eu não consigo parar de rir. Eu imagino. Mas calma. É, eu preciso falar sério. Bom, próximo assunto. Senta aqui. Vem. Deve estar falando do Márcio, né? Sim. César, nós só conversamos como dois adultos. Qual é o problema? Como assim, Carla? Você não saiu da cama por meses por causa desse cara. Você ficou péssima. O que você tá fazendo com ele? César, eu deixei essas coisas pra trás. O Márcio não significa mais nada pra mim. Ele é como uma pessoa qualquer que eu encontro na rua. Carla. Esse cara não vai trazer nada de bom. Entende isso. César, eu tô apaixonada pelo Omar. O Márcio não é nada pra mim. Não precisa se preocupar, tá? Ok. Eu quero confiar em você. E o que eu não quero é me preocupar mais. Tá bom? Pode ficar tranquilo, eu tô bem. Que bom. Que bom. Tá legal? Combinado. Tô indo, então. César, me diz uma coisa. O quê? Sobre o que vai ser a reunião da diretoria. Você que convocou? Eu convoquei. Eu quero que o CEO preste contas. Quero que a empresa inteira saiba por que pararam de trabalhar com a gente. É isso. César, o Omar voltou a trabalhar. Qual a necessidade? Carla, a gente pode falar sobre isso na reunião? Um beijo, tá? Te vejo depois. Até mais. Oi, Estela. Como você tá? Estela? Ah, oi, Pilar. Oi, você tá com os arquivos de Antalha? Tô, sim. Pode me dar? O senhor Omar tá pedindo. Não, não precisa. Pode deixar que eu mesma levo. Tudo bem, sem problema. Tá. Omar, os arquivos do projeto estão prontos. Mas se houver algum problema é porque preparamos eles em cima da hora e aí... Relaxa, Moisés. Nós vamos dar um jeito. Ainda temos tempo. Podemos dar conta de tudo. Entra. Senhor Omar, eu trouxe os arquivos de Antalha. O senhor pediu pra Pilar, mas estamos lidando juntos com o projeto. Algum problema? Não, não tem problema. Pode explicar a situação, Estela? O senhor Karim tá organizando bem as coisas. Já se adaptou a todo o processo. Chegou até a um acordo com empresas locais. Mas ainda restam algumas. Estamos com um problema de confiança com elas. Ele tá continuando a pesquisa. Realmente, confiança é muito importante, Estela. Tem toda razão. É muito importante com quem nos relacionamos. Senão, podemos nos decepcionar. É verdade. Eles podem quebrar as promessas bem rápido. É. Mas no final das contas, a gente precisa aprender com os nossos erros. Concorda? Eu acho melhor não cometer erros pra começar. Não acreditar cegamente, mas às vezes, é bem difícil de ver. Tá certo. Vamos tomar conta do resto. Vamos, Kawá? Deseja mais alguma coisa, senhor Omar? Você acha que eu tô pensando em por que você tava no barco hoje de manhã, não é, Estela? Mas eu não ligo mais. Eu não dou mais a mínima pra você. Ah, não me diga. Então, por que o globo de neve que eu te dei ainda tá na sua mesa? O que ele ainda tá fazendo aqui, Omar? Joga fora, se você não liga mais. Pode deixar, ainda vou fazer isso. Tá certo. Já vi que você tomou uma decisão. Eu vi com os meus próprios olhos. Ótimo. Ótimo mesmo. E eu te agradeço muito, Omar. Agradeço de verdade. Eu pensei muito sobre a gente. E sei que também é a melhor decisão da minha vida. Qual decisão? Você vai ver. Veremos, então. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti